Os dados são citados pelo Jornal de Notícias e referem-se à avaliação empírica da Associação Uninho, uma organização que ajuda mulheres prostitutas. Depois de um trabalho de mais de um ano e meio, esta associação dá conta de que aumentou o número de mulheres portuguesas que se prostituem. E identifica dois grupos etários, um entre os 18 e os 30 anos, mulheres oriundas de famílias desestruturadas, e um segundo grupo entre os 45 e os 70 anos, mulheres que se debatem com desemprego crónico por causa da idade e que por isso acabam por recorrer à prostituição. Nos meandros destas ruas da ilegalidade, há margem para outras formas de exploração, Segundo a mesma associação, há redes de tráfico de seres humanos, de mulheres oriundas da Roménia, do Gana ou da Nigéria, vindas de contextos sociais miseráveis, mas que aqui são introduzidas a uma outra forma de pesadelo. Como se vê, a prostituição não escolhe idades, não escolhe raças nem sexos. Julga-se que é uma atividade mais praticada por mulheres, mas começam a ser comuns os casos de prostituição masculina em Portugal e no estrangeiro. Uma visão ascética sobre esta realidade poderá encará-la meramente como um negócio, a troca de favores sexuais a troco de dinheiro. Mas enquanto outros países da Europa já conseguiram encontrar uma forma de legalizar a profissão, em Portugal, a ilegalidade continua a ser tabu. A discussão é complexa. Deve a legalização da prostituição servir pura e simplesmente propósitos fiscais? Pondo o PIB a crescer, segundo projeções do Instituto Nacional de Estatística, 0,4% e assim contribuir para diminuir o déficit? Ou poderá ser esta a oportunidade certa para regular uma atividade que sempre esteve condenada ao estigma e à exclusão, passando-se a reconhecer os direitos de quem tem esta forma de vida? São várias as questões que estão neste momento em cima da mesa. Responder com seriedade ou cinismo é uma decisão que depende de todos nós.